Eu sou morto. Se você for bom, enquanto você é bom youtuber, tá ganho. Ah, então tá ganho. Como pro player eu sou um bom youtuber, então tá tudo certo. Como você, diga a mesma coisa. Como o jogador disse essa, eu sou um ótimo youtuber. Ô louco, mano. Tô chitado, tô chitado, tô chitado. Planta, planta, planta. Cuida a cara, cuida a cara. Cuida a de escuro, cuida a de escuro. Tô chitado. Luguinho. Ele deu, ele voltou? O que eu fiz, maluco? Tinha no Instagram e no... Me denunciou ele. Você e Steam. Tão esperando. Entrei de fundo aqui. Tem meio. Tá aqui na smoke. Tá aqui na smoke. Tá aqui na smoke. Tô cego. Tô cego. Matei, matei. Tem outro varão. Caixa branca, caixa branca. Menos 90. Tentei. Tentei comer nada. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Tentei comer nada. Tentei comer nada. Boa, boa, linda. Tentei, mano. Pegar essa brechinha. Tem algo aqui. Fundo, 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 fundo. Calma, liguei. Tentei de boa ou não vou. Aqui tem fundo de varanda. Tem varanda. Calma. Eu vou mostrar pra vocês. Caraca. É você meu, viado? Se... Os caras acharam que eu tava... Os caras acharam que eu tava copiando... Eu não conheço ele não, porra. Peguei um bei e tem outro. Feito tem outro bei. Pegou um, desculpinho. Fiquei onde? Peguei o fume. Falando sozinho esse tempo todo. Nossa como que não pegou esse tiro velho joga-se quatro joga-se quatro joga-se quatro joga-se quatro joga-se aqui velho Bota lá pega-se quatro pega-se quatro vota lá para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato oi meu chapa nossa molotov continuou na avança não a dentro bom o cara que sempre dá a cara mas tem dois na bebê e aí tem carro tem carro tem carro o cara não tô vendo ele dá para direito tinha mesmo aí o homem tem bom boa 2b boa caramba vem 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 gente que noção de beck horrível que cês tão cara o cara o cara peguei cuidado que tem sempre que com o cara dedo bom, dedo bombe, dedo bombe capitão sempre ali bombe lá meio, meio morreu vai entrar a banana vamo jogar o varanda vamo jogar o varanda o trabalhar vai ser só ficar cravado aqui na varanda to certo varanda minha 3 up, terremoto doido saltzinha, deu certo nossa ai caraca, não matei ninguém mais um varanda por baixo varanda ai amarelo o foi mal passou agachado um CT pulou pro meio ta vindo ta gravado varanda, varanda ainda de sniper o 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